Olá pessoal, estou aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República, onde tive uma reunião junto com os demais líderes partidários, eu sou Marcia Varrato, líder do Partido Novo, junto com os demais líderes partidários, tivemos junto com o Presidente da República discutindo reforma da Previdência. O quão fundamental é para o Brasil? Nós precisamos atacar o déficit fiscal e ao mesmo tempo reduzir as distorções que há com classes de privilegiados que há anos, décadas no Brasil, fazem com que haja uma grande transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. O comprometimento do Presidente da República com a reforma da Previdência é fundamental e ele demonstrou estar pessoalmente engajado. E de nós, os líderes partidários, juntos com todos os demais deputados que querem o melhor para o Brasil, também vai ser muito importante que nós estejamos unidos para votar uma reforma da Previdência de verdade. Portanto, boas notícias aqui do Palácio da Alvorada, hoje depois de, agora são 8h40 da noite, 2h30, mais de 2h30 de reunião, várias páginas aqui de anotação de cada um dos líderes partidários para levar para mim a bancada do Partido Novo, para os 8 deputados federais que vão ajudar a fazer toda a diferença também no plenário da Câmara dos Deputados. Queremos uma reforma da Previdência, repito, que ataque o déficit fiscal, que faça com que haja mais investimentos de novo no Brasil e reduza as desigualdades, faz com que os privilégios acabem no nosso país.